Música Descrita como uma mulher de caráter forte e alegre, e com grandes qualidades intelectuais. E também disseram que ela não possuía uma beleza física tradicional. Era baixinha e de corpo bem feito, quadris largos perfeitos para trazer descendência à coroa. Possuía um grande nariz achatado e uma boca com lábios voluminosos e dentes perfeitos que sempre esboçavam um sorriso encantador. Seus cabelos eram bastante crespos, como podemos apreciar nos seus quadros e retratos da época. Mas aqui vem a pergunta, Charlotte foi a primeira rainha inglesa com ascendência africana? Essa é a pergunta que não quer calar. Alguns historiadores sugerem que a pintaram com um tom de pele mais claro para esconder esse detalhe. Na verdade, não há evidências conclusivas que comprovem que a rainha Charlotte do Reino Unido tem ascendência africana. Existem teorias levantadas com base nos retratos pintados por Alan Hansen, que sugerem traços faciais africanos, além de algumas conexões com a realeza portuguesa, especificamente o rei português do século XIII, Afonso III. Afonso III teve uma amante chamada Madragana, da que algumas fontes afirmam que era Mossarabi, um povo do norte da África. Eles tiveram filhos, e esses filhos, ainda que bastardos, foram reconhecidos como nobres, e puderam se casar com membros de outras casas reais europeias. Fosse negra ou fosse branca, hoje na Historiobiografia eu vou contar para vocês quem foi essa mulher, e principalmente a incrível vida que viveu, porque nascida em uma família de pouca importância, do ducado de Miro, atual Alemanha, ela tinha poucas possibilidades de aspirar a ser rainha do Reino Unido. Sem embargo, foi a rainha consorte da Inglaterra mais longeva, somente superada recentemente pelo príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Viveu uma linda história de amor com seu marido Jorge III. Eles foram os avós da Rainha Vitória. Hoje no Historiobiografia, Rainha Charlotte do Reino Unido. Sofia Charlotte nasceu no dia 19 de maio de 1744. Foi a oitava dos dez filhos do duque Charles Frederico de Mecklenburg, e da princesa Elizabeth Albertina. Charles era o segundo filho do duque reinante, um pequeno ducado do norte da Alemanha, que na época fazia parte do Sacro Império Romano. O seu irmão mais velho herdou o ducado quando eles ainda eram crianças. Charles Luiz ocupava o castelo inferior em Miro, e criava seus filhos de maneira simples. Charlotte recebeu uma educação bem limitada, incluindo instruções rudimentares em botânica, história natural, idioma e religião. Sua criação foi principalmente focada na administração doméstica, sendo esperado que ela se tornasse esposa de um príncipe alemão menor. Seu pai faleceu quando ela tinha oito anos, e seis meses depois, o seu tio faleceu sem filhos. E o seu irmão de 14 anos, Adolfo Frederico, se tornou o novo duque de Mecklenburg-Strelitz. A família mudou-se para a cidade de Neustrelitz, e as suas vidas mudaram drasticamente. Charlotte foi exposta à vida na corte. O seu irmão ainda era menor de idade, e sua mãe atuou como regente. Ela se aliou ao rei Jorge II da Grã-Bretanha. O seu herdeiro era o príncipe de Gales, Frederico Luiz, que estava casado com Augusta da Saxônia. Mas o príncipe Frederico faleceu aos 44 anos, antes do seu pai, Jorge II, de modo que o novo herdeiro da coroa era o seu neto. O novo herdeiro, Jorge, aos 21 anos, se apaixonou por Lady Sarah Lennox, irmã do duque de Richmond. Mas os seus conselheiros o advertiram contra casamentos com aristocratas ingleses. Jorge escreveu assim sobre o seu rompimento com Sarah. Nasci para a felicidade ou para a infelicidade de uma grande nação, e consequentemente, muitas vezes, devo agir de forma contrária às minhas paixões. Em 1760, Jorge II morreu, e o seu neto se tornou o rei Jorge III aos 22 anos, e a busca por uma noiva real se intensificou. A sua mãe, a princesa de Gales viúva Augusta, o pressionou a eleger um membro da sua própria família, mas ele queria uma esposa que não se envolvesse com política. Charlotte, de 17 anos de idade, agradou a Jorge principalmente, por ter sido criada em um insignificante ducado alemão, e, portanto, tinha pouca experiência com políticas e intrigas. O rei anunciou a sua intenção de se casar com ela, e enviou conselheiros para buscá-la. Os lords britânicos foram recebidos pelo irmão de Charlotte. No início, a viagem foi incrivelmente difícil, e levou dois meses. O navio passou por três tempestades no mar, e Charlotte estava tão enjoada e inchada, que quando ela chegou, não cabia no seu vestido de noiva, encrustado de diamantes. Finalmente, chegaram a Londres, ao Palácio de St. James. Ela conheceu seu noivo e a sua família pela primeira vez, no Garden Gate, às 15h30. E o casamento se realizou em uma pequena cerimônia, na Capela Real, às 20h, aquele mesmo dia. E apenas duas semanas depois, o novo rei e a rainha foram coroados juntos, na abadia de Westminster. O jovem casal era imensamente popular. Uma vez, a caminho da ópera, a multidão estava tão entusiasmada para conseguir se aproximar de sua carruagem, que quatro pessoas foram esmagadas até a morte. Charlotte não falava inglês, mas como seu novo marido falava alemão, eles podiam conversar. Ele foi logo avisando para ela não se intrometer na política, pois já tinha sua mãe, a princesa de Gales viúva, em cima dele, se intrometendo em tudo o tempo todo. Os recém-casados se deram extremamente bem. Parece ser que foi amor à primeira vista. Enquanto seu avô e seus tios eram notórios por suas muitas amantes, Jorge III permaneceu fiel à sua esposa durante o casamento e até o fim da sua vida. No início, parecia mentalmente saudável e era apelidado de fazendeiro. Ele não gostava da pompa da corte e preferia uma vida simples, comida caseira, sem grandes luxos. E como Charlotte havia crescido de maneira semelhante, tudo era perfeito para o casal. Ela tinha uma personalidade alegre e extrovertida, que combinava perfeitamente com o jeito tímido de Jorge III. Ela aprendeu a falar inglês rapidamente, porém, tinha um forte sotaque alemão. Gostava muito das reuniões sociais e adorava uma boa fofoca. Onze meses após o casamento, ela deu à luz o seu primeiro filho, o príncipe de Gales, Jorge, o futuro Jorge IV. E no total, ela teve 15 filhos, nove homens e seis mulheres. Portanto, ela passou os 20 primeiros anos de casamento grávida. Dizem que durante a gravidez do seu décimo quarto filho, ela escreveu que se sentia literalmente uma prisioneira e que desejava ardentemente sua liberdade e que aquele fosse o último filho que ela tivesse. Dos seus 15 filhos, apenas dois, os mais novos, Alfred e Octavio, morreram de varíola. Os outros 13 sobreviveram até a idade adulta. O casal real era muito dedicado aos filhos, mais que a maioria dos membros da realeza. George adorava rolar no chão com os meninos. Charlotte era mais formal e rígida. Ela se dedicou à educação dos filhos, que foram instruídos por tutores e receberam a educação que se espera que um príncipe receba. O relacionamento de Charlotte com a sua sogra foi tenso. A princesa viúva Augusta chegou a pagar uma equipe para espioná-la e insistiu que a sua nora aprendesse a rígida etiqueta da corte, que impedia que Charlotte fizesse amizade com outras damas. Quatro anos após o casamento, George teve seu primeiro surto, mas a sua mãe Augusta manteve Charlotte longe. Durante muito tempo, ela não soube sobre essa condição especial do seu marido. Posteriormente, o parlamento aprovou um projeto de lei em que, se o rei estivesse incapacitado, Charlotte atuaria como regente. Mas a sogra Augusta se opôs, pois ela queria ser nomeada regente. Porém, nenhuma das duas foram regentes, já que o rei só foi incapacitado quando seu filho, o príncipe de Gales, já era maior para assumir essa responsabilidade. A rainha Charlotte foi ganhando mais destaque na corte e eclipsando a sua sogra. A princesa Augusta faleceu aos 52 anos, 11 anos após o casamento do seu filho. Quando eles se casaram, a residência real oficial foi o palácio de St. James, construído por Henrique VIII. George manteve a corte real lá. Mas eles se retiravam com frequência para o palácio de Kiel e o castelo de Windsor. O casal real passeava pelos jardins juntos, sem nenhuma comitiva de criados atrás deles. Charlotte se interessou em melhorar os jardins do palácio de Kiel, já que ela tinha uma grande paixão pela botânica e acrescentou centenas de novas espécies de plantas, trazidas de todo o mundo por exploradores britânicos. A planta sul-africana, ave do paraíso, foi nomeada Estrelitzia regina em sua homenagem. Ela também manteve um zoológico de animais exóticos. Havia um zebras, um elefante, cangurus e papagaios. Ela também trouxe consigo da Alemanha um casal de cãezinhos da raça pomerânia. A rainha presenteou os seus cortesãos favoritos com filhotes e popularizou essa raça na Grã-Bretanha. George III comprou a casa Buckingham para sua esposa. Charlotte adorou a propriedade, que veio a ser conhecida como a casa da rainha. A maioria dos seus filhos nasceram lá. Ela expandiu e redecorou os interiores com papel indiano e cores vivas. O seu estilo foi descrito como deslumbrante, alegre e de bom gosto. Infelizmente, nenhum dos interiores de Charlotte chegaram aos nossos dias. O seu filho George IV ordenou grandes mudanças na casa Buckingham, transformando-o no Palácio de Buckingham. Posteriormente, tornou-se a residência real oficial da rainha Vitória e permanece como residência real oficial até os dias de hoje. Sua majestade, a rainha Charlotte, era conhecida por tratar seus servos com grande bondade. Ela simpatizava com os pobres e decidiu fazer filantropia, uma nova face pública da família real, que permanece até hoje. Ela fundou um orfanato e uma maternidade. Deu bailes de caridade para ajudar a financiar os seus projetos. Em 19 de maio de 1780, o rei George III deu um baile em homenagem ao 38º aniversário de sua esposa. O evento foi uma arrecadação de fundos para o Chelsea Hospital. Convidaram todas as damas nobres solteiras para serem apresentadas à sua majestade em sua sala de estar, no Palácio de St. James. Esta foi a primeira apresentação real de debutantes, onde as jovens apareciam com seus melhores vestidos. O baile da rainha Charlotte, como ficou conhecido, era o lançamento da temporada social de Londres, um ritual de passagem para as filhas da aristocracia e um ponto de partida para as jovens caçarem um bom marido. A rainha era uma casamenteira e sugeria pares vantajosos para as debutantes. O baile continuou a acontecer anualmente em comemoração ao aniversário da rainha até 1958, quando a rainha Elizabeth II anunciou que não realizaria mais a cerimônia de bailes de debutantes. Isso porque, à época, esse evento foi descrito como arcaico, classista e exclusivo para jovens que eram filhas de aristocratas, nobres ou ricos. Esses bailes, amplamente difundidos nos Estados Unidos e em todo o continente americano, foram a base para uma alternativa mais democrática, o famoso baile de formatura americano. Outra coisa que a rainha Charlotte popularizou e que teve um grande impacto na cultura britânica foi, sem dúvida, a festa de Natal que organizou em 1800. Ela convidou todos os filhos e eles ficaram chocados ao ver um teixo decorado no meio da sala de estar. Essa foi a primeira árvore de Natal inglesa. A partir daí, todo Natal, amêndoas, passas, frutas e brinquedos debaixo da árvore. Tudo decorado com muito bom gosto, iluminados por pequenas velas e embalados por doces canções que descrevem o nascimento do menino Jesus. Uma nova tradição que pegou forte em toda a Grã-Bretanha e suas colônias. A rainha Charlotte adorava jogar cartas, andar a cavalo e entreter a corte com seu canto. Tanto ela quanto o rei Jorge III amavam a música, principalmente de estilo alemão. Eles contrataram Johann Christian Bach, filho de Sebastian Bach, para ser o professor de música pessoal da rainha. Ela também organizou no palácio uma apresentação de Wolfgang Amadeus Mozart, que tinha apenas 8 anos na época. Aquele menino prodígio impressionou a todos com suas habilidades musicais e acompanhou a rainha enquanto ela cantava uma área, que inspirou Mozart a dedicar a ela a sua obra Opus III. A rainha Charlotte era uma grande casamenteira, sim, mas para o filho dos outros, já que em relação ao casamento dos seus, não houve muita sorte, não. À medida que suas filhas cresciam e se tornavam adultas, Charlotte relutava em permitir que elas se casassem. Ela desejava protegê-las da agonia da gravidez constante e mantê-las ao seu lado. No entanto, as meninas começaram a ficar inquietas nos confins do palácio, que elas chamavam de convento, e ficaram impacientes por iniciar suas próprias vidas. Algumas delas tiveram casos com servos do palácio, e apenas 3 das 6 filhas se casaram, e somente uma delas teve um filho, que infelizmente nasceu morto. Já os filhos de Charlotte foram tratados de uma maneira bem diferente, talvez com até liberdade demais. Eles bebiam, passeavam livremente com as amantes e recebiam uma mesada anual de 50 mil libras, o equivalente a cerca de 6 milhões nos dias de hoje. No entanto, esse valor estava longe de ser suficiente para sustentar seus estilos de vida extravagantes. O príncipe de Gales frequentemente tinha ferozes discussões com seus pais. Ele acabou se casando secretamente com uma plebeia católica, chamada Maria Fitzherbert, o que era ilegal sem a autorização do rei. Essa união poderia ter impedido o príncipe de herdar o trono. Além disso, o príncipe estava profundamente endividado, e seu pai se recusou a pagar suas dívidas, a menos que ele abandonasse Maria e se casasse com uma noiva real. Dessa forma, ele se casou com a sua prima, Carolina de Brunswick, um dia após conhecê-la. E ao contrário de seus pais, o casal se odiava. O noivo estava bêbado no dia do casamento. No entanto, eles conseguiram cumprir com a obrigação e conceberam uma filha, que recebeu o nome de sua avó paterna, Charlotte. Logo após o casamento, os recém-casados se separaram imediatamente, e a rainha Charlotte assumiu a responsabilidade pela criação da sua neta. Ela também se envolveu na política, com seu principal interesse voltado para os assuntos alemães, especialmente em ajudar o seu irmão. Ela utilizou a sua influência de forma sutil para convencer o seu marido a intervir na guerra de sucessão da Baviera, mas também pediu ao seu irmão que queimasse as cartas relacionadas à política, para evitar ofender seu marido. Na Inglaterra, ela apoiava candidatos políticos que lhe eram favoráveis, e muitas vezes conseguiu alcançar o seu objetivo de enfraquecer partidos políticos e obter um primeiro-ministro obediente que atendesse aos seus desejos. Jorge III tinha interesse pela agricultura e acreditava que seria benéfico que mais terras fossem possuídas e cultivadas por aristocratas. Assim, ele defendeu a Lei dos Cercamentos de 1773, que permitia que os ricos se apropriassem e cercassem a maior parte do país, tirando as terras comuns, que até então eram consideradas como de uso público, que haviam sido compartilhadas e cultivadas pelas comunidades durante séculos. Essa medida teve um efeito drástico na concentração de riqueza na mãos de poucos, já que com essa lei, aqueles aristocratas, que cercaram um grande pedaço de terra, agora obrigavam aos camponeses a pagar para poder cultivar aquela terra que antes era pública, empobrecendo e levando à fome o resto da população que não tinha influência e nem dinheiro. Outra medida controversa foi a Lei do Selo, um imposto às colônias americanas. Os colonos ficaram indignados por serem governados por um governo no qual não tinham nenhuma representação e então se recusaram a pagar impostos. Como resultado, em 1776, eles se declararam independentes da Grã-Bretanha. George III enviou seu exército para reprimir a rebelião, mas após cinco anos de guerra, os colonos, que no princípio foram considerados desorganizados, conseguiram derrotar o poderoso exército britânico. E assim nasceu uma nova nação, os Estados Unidos da América. O rei George III teve outro ataque mais grave de doença mental, manifestado por uma fala incessante e acessos de raiva pelo palácio. A causa exata de sua condição, se era porferia hereditária ou uma doença como o transtorno bipolar, ainda não está clara. O certo é que a rainha Charlotte ficou assustada com os surtos do marido e solicitou ser transferida para um quarto separado. Ela e suas filhas continuaram a visitá-lo diariamente, embora as visitas fossem muito estressantes. O rei frequentemente as abraçava e se recusava em deixá-las ir. Charlotte era uma mulher muito sociável e tinha muitas amigas. Uma delas era Maria Antonieta. E apesar de que nunca se viram pessoalmente, trocaram correspondência durante anos. Tinham muitas coisas em comum. Em 1789, a Revolução Francesa eclodiu, resultando na prisão de Maria Antonieta, seu marido Luiz XVI e seus filhos. Maria Antonieta foi guilhotinada em 1793. Charlotte ficou tremendamente abalada com o desfecho da rainha francesa. O rei Jorge III foi afundando ainda mais na loucura e sem chances de recuperação. Presenciar o sofrimento do seu amado esposo foi muito difícil para a rainha, levando-a, inclusive, a evitar vê-lo. Com isso, a sua personalidade também foi afetada, desenvolvendo depressão e um temperamento que nem ela mesma gostava. Ela passou a evitar aparições públicas, inclusive espetáculos que ela tanto gostava de ir. Desenvolveu um vício pelo rapé, inalando-o para aliviar suas dores de cabeça. Mas ela encontrou algum consolo ao projetar os interiores e os jardins de uma nova residência, a Frogmore House. Enquanto isso, o príncipe de Gales assumiu como príncipe regente. Mas o príncipe teve muitos conflitos com o parlamento. Ele era odiado pelo público devido ao seu estilo de vida luxuoso, enquanto o resto da nação passava penúrias de necessidade durante as guerras napoleônicas. As esperanças para o futuro do país estavam depositadas em sua única filha legítima, a bela e moderada princesa Charlotte, e o seu marido, o príncipe Leopoldo. Eles eram muito populares e um casal muito querido, semelhante a Kate e William nos dias de hoje. No entanto, toda a esperança foi frustrada, quando Charlotte morreu ao dar à luz aos 21 anos a uma criança morta. A tragédia foi lamentada por todo o país, e a rainha Charlotte sentiu profundamente a perda de sua amada neta. A morte da princesa foi um desastre para a dinastia Hanover. Apesar de George e Charlotte terem 13 filhos adultos, eles não tiveram nenhum neto legítimo. Alguns dos seus filhos tiveram filhos com amantes, mas essas crianças não eram elegíveis para herdar o trono. Portanto, não havia um herdeiro direto para a próxima geração. E para evitar uma crise de sucessão, o parlamento ofereceu dinheiro aos príncipes, se eles abandonassem suas amantes, se casassem com princesas estrangeiras e gerassem herdeiros legítimos. Por incrível que pareça, essa medida teve que ser adotada para assegurar a continuidade da linhagem real. Um panfleto da época rezava, Cada par real, com ardor e empenho, está em busca do herdeiro. É o intento. O vencedor dessa corrida reprodutiva foi o quarto filho da rainha, Edward Duke de Kent, que foi pai da futura rainha Vitória. No entanto, a rainha Charlotte não teve a oportunidade, nem o prazer de conhecer essa neta. Ela faleceu em 7 de novembro de 1818, aos 74 anos, seis meses antes do nascimento de Vitória. Charlotte foi rainha consorte do Reino Unido por 57 anos. O rei Jorge III estava tão debilitado que não foi informado da morte de sua esposa. Ele faleceu pouco mais de um ano depois, aos 81 anos, e foi enterrado ao lado de sua amada esposa, no sepulcro real da Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. o rei Jorge III. O rei Jorge, o rei Jorge III. Obrigado.